Bom dia galera, tudo bem? São 8 horas e 40 minutos, hoje dia 25 de novembro de 2014 Acabei de sair agora a pouco ali do posto, eu toquei ontem até uma hora da manhã e vim de carona e com o nosso amigo Charles Pinheira Aí ele me puxou até o Alpino ali, estamos aqui na rodovia Resbittencourt, no estado do Paraná, em Campina Grande do Sul Chegando próximo aqui já de São José dos Pinheiros, Piracuara, Curitiba Tá 20 graus, vou parar no postura ali, fazer um abastecimento, olha a bagunça que tá na minha cama aqui Eu acordei agora gente, daqui a pouco eu vou parar, eu vou dar uma agitada, eu não reparo ali não, tá? Galera, quero agradecer a vocês aí, tudo aí que tão se comunicando, tão mandando mensagem Só que pessoal, tá difícil pessoal, não consigo mais administrar aí os comentários de vocês Ver o que vocês tão comentando, curtir tudo, às vezes você pode pensar que eu tô ficando muito esnobe aí Mas não é gente, é muita gente, não me tô conseguindo Me desculpa aí se eu não responder inbox as mensagens de vocês aí porque É difícil, não dá pra ficar toda hora parando pra responder Vocês façam discussões entre vocês aí, comentem as postagens entre vocês aí porque Pra mim tá difícil, eu consegui administrar aí quase mil pessoas se conversando, se comunicando Mas tá ótimo, tá beleza, era isso mesmo, não pensei que ia crescer tanto assim, não pensei que ia ter tanta repercussão Eu falei, o dia que alguém me achar na estrada e me reconhecer, aí eu vou ver que realmente o negócio pegou a ar mesmo E hoje aconteceu isso, o cara tava parando lá direto, o cara chegou e falou Pô, você não é o celular lá do Z, do YouTube, eu falei, é o Charles, porra, meu amigo Então eu falei, puta, agora lascou mesmo, agora a pessoa tá conhecendo Então pessoal, se discutam entre vocês, nas postagens, conversam entre vocês Porque pra mim fica difícil responder todo mundo, não tô conseguindo mais, não tô O pessoal manda mensagem em box, daí ficam prolongando a conversa Dez mensagens, sem sentido nenhum Oi? Bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bem Tudo bem, e você? Tudo bem? Ah, eu tô bem Ah, então tá bom Mas como é que tá? Ô gente, se for fazer uma coisa, uma pergunta É ótimo, um bom dia, mas é Se for fazer alguma coisa, faz uma perguntona direta, né Fica meia hora falando, tudo bem, tudo bom, tudo bem, ótimo Deixa eu aguardar na fila aqui, pra abastecer o ar, o diesel Chegando aqui no posto Túlio Então galera, fica complicado aí, conversar com todo mundo, mandar mensagem E... A comunidade cresceu, muita gente Não dá a responder todo mundo Se conversa entre vocês, escuta as postagens entre vocês E... Tá bem complicado Mas tá ótimo, eu agradeço todo mundo aí que tá participando, comentando Pesada nova aí, que tá vindo pro trecho Que tá... Querendo... Trabalhar com o caminhão E... A gente é... São muitas... São perguntas que não dá pra você ficar tempo todo É quantas voltas dá a roda da frente mais que a roda de trás? Quanto que é o frete do... Do... Lá de Chambré Pra Amazonas Você sabe, Jair, quanto que é o frete de lá? Jair, você sabe quanto que o... O motorista autônomo ganha mais que o motorista de... De empregado ou ganha menos? Gente, eu não sou conhecedor de tudo Eu não consigo saber todas as coisas Eu sou... Eu vivo aprendendo Eu passo pra vocês O... O nome diz, é diário de bordo Diário de bordo, o que que é? É a minha vida, rotineiro Que eu faço Essas coisaradas todas aí Ou que a gente puder responder A gente responde Que não dá de responder A gente não responde Entendeu? Então é... Fica bem... Bem complicado, hein? Deixa eu ver se eu acerto essa telinha aqui Que também é Aí Mas é... Ótimo, galera Agradeço que você está participando Espero que vocês todos curtam aí os vídeos Vão lá no meu canal no YouTube Eu acho que eu vou Vou pausar os vídeos mais pro YouTube E passar os links pra vocês Porque lá ainda ganham Uma quirelinha lá, né? Na monetização dos vídeos Só que quase não tem Wi-Fi, né? Então fica difícil ficar Passando direto os vídeos pro YouTube Hoje vou passar lá na empresa, né? Agora vou fazer um... Soldar um... Suporte de escapamento ali Que quebrou pra variar O... O Charles que viu Vi que tinha alguma coisa batendo ali Fui lá ver o suporte de escapamento Quebrou Passei uma cinta ali Agora eu vou passar lá na empresa Fazer o que, né? Faz parte do material que trabalha Ferro com ferro Uma hora vai desgastando E no ar só tem duas bombas, né? Tem que esperar a fila aí Não dá nada não Vamos esperar Então, galera Valeu pra vocês Um bom dia Uma boa terça-feira Uma ótima manhã pra todo mundo aí Vou parar agora Tomar um café Tomar um banho Super banho ali na... Na do chona do Túlio ali Escovar os dentes Lavar a cara Pentear o cabelo Cabeleira que eu tenho, né? Que Deus me livre E onde conheci o... O Fábio O marido da Silvia Víamos meio juntão ali A Silvia veio rastreando nós ali Juntou nós ali Se encontramos eu O Fábio Mais um amigo dele Depois o... O Charles Tá ficando bacana, galera A gente vai interagindo aí Na rodagem Tá ficando bem ótimo Abraço, galera Tudo de bom pra vocês Um bom dia Entenderam o que eu falei? Não consigo interagir com todo mundo, pessoal Não dá Não consigo Não adianta que não dá É muita gente Eu trabalho o dia todo Não consigo ficar o tempo todo Interagindo com vocês Escuto entre vocês As postagens Conversa entre vocês Desculpe se eu às vezes Eu não curto O que vocês curtem Assina, tipo Dá um joinha aí Que não dá tempo, galera O pessoal vai comentando Os comentários Um vai atropelando o outro E eu uso o aparelho celular Não tenho rede Estável o tempo todo Então E essas mensagens inbox Ali, pessoal Não dá pra ficar toda hora Respondendo Uma vez ou outra Responde Ou respondo no outro dia Eu vou responder Devagarinho eu vou responder Mas não dá pra responder Todo mundo ao mesmo tempo Entendeu? Um abraço, galera Um bom dia Tudo de bom pra vocês